Transformar o que não serve para uns em algo útil para outros tem rendido um bom dinheiro a quem vive de coletar papelão, papel e plástico pelas ruas das grandes cidades do Brasil. Nessa época de festas a quantidade de lixo aumenta 30% e com isso o lucro de muita gente também cresce. Fim de ano, hora de reunir a família toda para comemorar. Presentes, bebidas, comidas. Mas e o lixo a mais produzido nesta época? Tem jeito? Seu Raimundo, que caminha diariamente pela cidade por quase 6 horas coletando material reciclado, diz que sim. Aumenta mais a renda. Dá para fazer alguma coisa, né? Compar o peru do Natal. Apesar da grande quantidade de resíduos produzidos pelas famílias nas festas de fim de ano parecer ruim, isso é muito vantajoso para quem vive da coleta de material reciclado. É o momento de aumentar essa coleta e também lucrar mais. No mês de janeiro até outubro, ela vem na média de 140, 150 toneladas. Novembro já fechamos com 180 e agora no dia 26 ainda já estamos chegando a quase 200 toneladas das cinco cadeias. E nessa hora tudo acaba tendo um destino. Na reciclagem existem cinco tipos de materiais, metal ferroso e não ferroso, plástico, papel, vidro e óleo de cozinha. O Brasil gera em média 90 milhões de toneladas de lixo por ano, ou seja, cada cidadão produz até um quilo, dependendo de onde mora e do poder aquisitivo. E de tudo que é recolhido, apenas 12% é reciclado. Então, na hora de separar o papelão, o plástico dos alimentos, é preciso redobrar a tensão. Colocar a comidinha para o lixo orgânico que o caminhão da coleta seletiva passa e leva. Só que nem todo material velho precisa realmente ir parar no lixo. Dá só uma olhada no que fez essa família no Natal. Em vez de apostar numa árvore tradicional, cheia de luzes, esse pessoal juntou os CDs e cartulinas e montou uma brilhante e diferente árvore de Natal. Eu acabei fazendo um enfeite. Eu montei uma árvore de Natal familiar, coloquei os membros da família nessa árvore. E no ano que vem, é só trocar as fotos.